Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, e isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Obrigado. 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 Obrigado.